Eu gostaria que os irmãos lessem esse texto, tá bom? Alguns irmãos estarão lendo esse texto e cada um pode ler no versículo do 31 até o versículo 39 Por que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho propôs antes o entregou por todos nós como nós, como nos não dará também o erro de todas as coisas? E quem se condenará, pois é Cristo quem morreu ou antes quem se sintou dentro dos mortos o qual está direito de Deus e também recebe por nós? Quem nos separará agora? Não há risco a população, o amor, a perseguição, a morte, 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 a morte. todo dia, todos os deputados, todos os deputados, todos os deputados, todos os deputados. Mas todos os deputados, mas todos os deputados, é a verência dos deputados. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as protestantes, nem os presentes, nem o poder, nem a altura, nem a possibilidade, nem a alguma outra criatura, nos poderá se parar, no amor de Deus, e esse daí é o mesmo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você acredita nisso, nessas palavras, as palavras deste texto? Então, se você acredita, você é feliz em Cristo Jesus, e tem a sua salvação garantida mesmo. Nós vamos ouvir, então, a irmã Nancy estará cantando neste instante. Isso aqui, aquilo que vai funcionar também?